Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Hoje eu tenho uma palavra para você e essa palavra está em números no capítulo 23 e no versículo 19. Preste atenção nessa palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por ventura diria ele e não faria ou falaria e não confirmaria? Balaão está dizendo aqui para Balaque. Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E aí, todas as vezes que eles chegavam próximo de um monte para amaldiçoar, Deus falava para Balaão, você não vai amaldiçoar, você vai abençoá-los. E você vai dizer assim, Balaão. Aí Deus colocava a palavra na boca de Balaão e Balaão proferia as palavras que Deus colocava. E aí Balaque chegava para repreender Balaão. E aí Balaão falou, olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria ele alguma coisa e não faria? Aí, o que acontece hoje? Vocês devem ter visto o vídeo de ontem, eu falando sobre falsas profecias, sobre falsas mensagens que chegam nos grupos de redes sociais e no WhatsApp. Pessoas que dizem que ia acontecer isto, acontecer aquilo no fim do ano e nada aconteceu. Aí, se você for perguntar para elas hoje, elas vão dizer, porque elas oraram, aí Deus voltou atrás. Porque elas oraram, aí Deus teve misericórdia. Mas Balaão está dizendo aqui que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E falaria ele alguma coisa e não faria? Aí, se você for perguntar para muitas dessas pessoas que acreditaram no afundamento do shopping, se você for perguntar para muitas pessoas que acreditaram que a terra ia ficar seis dias em densas trevas, e daí por diante, elas vão dizer que aconteceu alguma coisa com Deus, e aí Ele resolveu a não fazer isso. Ele resolveu, teve uma reunião no céu, sabe? Teve uma reunião lá e eles conversaram melhor, e acharam melhor não ter os seis dias de escuridão, e nem os três, foi melhor deixar quieto. Sabe, é que Deus fez uma reunião no céu, e aí eles acharam melhor que o shopping não afundasse. Ai, que teve uma outra reunião no céu. E aí vira um monte de desculpas. Pergunta para essas pessoas hoje, o que aconteceu? Por que é que não aconteceu essas coisas? Por que é que não houve os acontecimentos? Eles vão te dizer um milhão de coisas, o porquê não aconteceu. O fato é, é que as mensagens não provinha de Deus. As mensagens que estavam chegando em áudios, elas provinha de sensacionalismo. Elas provinham de pessoas que queriam se aparecer, e aí elas espalhavam isso aí. Outro detalhe que vocês têm que observar nesses áudios, é que os profetas de Deus, quando eu recebi as profecias de Deus, eles tinham nomes, endereço, era o profeta Samuel, era o profeta fulano de tal, filho de Cicrano, filho de Bertano. Ele tinha uma linhagem de profetas. Eles vinham de uma linhagem, vinham falando de quem ele era filho até chegar naquele profeta. Até chegar no nome do profeta. Os áudios que vêm no WhatsApp de profecias mentirosas, a pessoa chora, fala isso, e fala aquilo, aquilo outro, mas ela não dá o nome dela. Ela não fala de que igreja que ela é. Elas não falam de onde são originadas. Olha, eu sou da igreja fulano de tal, meu nome é fulano de tal, eu tenho cargo fulano de tal, na igreja fulano de tal. Essas coisas não vêm. Por que não vêm? Porque são áudios de mentira, irmãos. Vocês têm que observar esse tipo de coisa. Um profeta verdadeiro, um profeta de Deus, ele tem genealogias, ele tem raiz, ele tem nome, ele tem morada fixa. Os profetas de Deus tinham raízes, morada fixa, tinham genealogias. É filho de Cicrano, filho de Bertano, é o profeta fulano de tal. Mas hoje não tem isso nos áudios, vocês têm que começar a analisar essas coisas que chegam nas vossas mãos. Espera aí. Essa profecia, esse profeta, essa profeta está falando isso aqui, mas peraí, ela não deu nome, não deu o cargo que ela tem, não tem o nome do ministério, nem que igreja ela congrega, nem que bairro mora, nem que rua, para a gente ir lá tirar, verificar se é verdade, se procede isso. Engraçado, não tem identidade essa pessoa. Essa pessoa está dizendo isso tudo aqui, mas não tem identidade. É um áudio que pode ser feito dentro da cadeia, é um áudio que pode ser feito dentro de um hospital, é um áudio que pode ser feito em uma viagem, é um áudio que pode ser feito dentro da danceteria, pode ser feito em qualquer lugar. Esses áudios podem ser feitos em qualquer lugar, e um crente desviado, revoltado com Deus, ele pode fazer esse tipo de áudio, e espalhar isso aí só para ficar dando risada do outro lado, do apavoro das pessoas. Irmãos, nós temos que analisar se os espíritos são de Deus, se as profecias são de Deus. A Bíblia nos dá esse direito, nos dá essa garantia. E Balaão, ele disse, olha, o que Deus falou, Balaque, está falado. O que Deus mandou eu dizer é isso, e acabou, não tem meio termo, não posso dizer mais nada. E é isto aí que vai acontecer, Balaque. Sinto muito, mas é isto. Então, irmãos, pelo amor de Deus, analisa o que vocês recebem no WhatsApp, no Facebook, nos grupos evangélicos. Os evangélicos são os que mais acreditam nessas coisas, é por isso que tem o nome de crente. Crente porque acredita em tudo. Irmãos, temos que ser um crente Tomé. De vez em quando, você tem que ver para acreditar, e não é pecado. Deus não disse para Tomé que o que ele estava fazendo era pecado. Ele não disse que era pecado. Tomé falou, não, eu só acredito vendo. Porque a semana passada, ele falou que, quando disseram, o Cristo está aqui, o Cristo está ali, não creiais. Agora, ele morreu, e vocês vêm me dizer que viram ele? Não, eu só vou acreditar se eu ver. Porque o próprio Jesus tinha dito para eles, quando disserem para vocês que o Cristo está aqui, aqui ou acolá, não descrédito. E aí, ele morreu. Tomé viu ele morto. E aí, os outros começaram a dizer que Jesus ressuscitou. Tomé estava dentro da lógica. Tomé estava dentro da razão. Ele disse, não, eu só vou acreditar se eu ver e se eu tocar. Porque na semana passada, sei lá quantos dias foi, ele disse isso, isso e isso. Então, eu só vou acreditar, eu acredito no que ele falou. Ele falou assim, e é assim que eu acredito. Caso contrário, eu tenho que tocar nele. E aí, Jesus apareceu e disse, Tomé, toca aqui, Tomé, pode tocar. Agora, você acredita que sou eu mesmo? Sim, agora eu acredito, Senhor. Agora eu sei que é o Senhor, porque eu toquei. Porque dias atrás o Senhor falou assim e assim, então eu toquei. E agora, agora eu acredito. Irmãos, temos que ser crente e Tomé de vez em quando. Precisamos ser Tomé, às vezes temos que. E não é pecado. É simplesmente você ser coerente. É simplesmente você ser idôneo na carreira cristã. É só isso. Não sai espalhando o que você não tem certeza, poxa. Há muitas pessoas que se preocupam demais com isso. Há muita gente da mente fraca, que toma atitudes errôneas, devido a algo mentiroso que vocês passam. Temos que ter responsabilidade em algumas coisas. A gente tem que ser responsável em algumas coisas. Não podemos fazer, passar o que nos manda. Eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. Não. Principalmente nós, cristões, que já somos muito desacreditados na sociedade. Principalmente nós. Que a sociedade não acredita muito nos evangélicos. Então, sendo assim, precisamos passarmos coisas verdadeiras. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.